Foi definida pelo DETRAN a data de exigência do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Impresso ou digital, o documento será considerado válido para comprovar se o veículo está regular. A partir do dia 21 de novembro, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 2022 será exigido. O Gerson é motociclista e já está sabendo. Para ele, é importante estar em dia com a documentação veicular. Primeiro que é obrigatoriedade da sociedade, você está dentro da lei. E segundo é você evitar algum transtorno depois que vir a ocasionar. Por exemplo, você para na blitz, você está no documento em dias, você já segue em frente, não tem nenhum problema com blitz nem nada. É melhor você andar tranquilamente já com toda a documentação em dias. Além do impresso, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, determinou que o CRLV seja disponibilizado também em formato digital. Então, o certificado, ele é um documento extremamente importante porque ali tem, como a nossa identidade, ali tem a identidade do veículo, a identidade do proprietário e a sua relação fiscal com o Estado. Ali diz se você está em dia com todos os impostos e taxas ou se você está inadimplente. De acordo com o DETRAN, durante as abordagens aos condutores, a fiscalização de trânsito vai observar os documentos de porte obrigatório, como, por exemplo, o CRLV e a habilitação. Neste caso, não será mais necessário apresentar o comprovante de pagamento de taxas e tributos. O CRLV não será mais entregue pelos correios nas residências dos donos dos veículos. O delegado Marcos de Alencar lembra que os condutores que não regularizaram a situação com o DETRAN poderão sofrer as penalizações previstas em lei. Para quem não licenciar seu veículo, incide uma multa de R$ 293,00, incide sete pontos na sua CNH, que é considerada uma infração gravíssima. E enseja também a remoção do veículo a um pátio credenciado pelo DETRAN. Em relação ao CRLV, são as questões dos tributos anteriores, de seguro obrigatório de anos anteriores. Então, o sistema não atualiza o CRLV como está sendo exigido agora, do ano de 2022. Todas as informações sobre a exigência do documento podem ser conferidas no site do DETRAN, www.detran.mg.gov.br, aparece para você no seu televisor, ou se preferir, você pode ir a uma delegacia de trânsito em Governador Valadares, por exemplo. Ela está localizada na rua Castro Alves, número 445, na região central da cidade.